Nós vamos chamar essa sessão, o presidente Renan vai chamar essa sessão para a semana que vem, para que a gente vote esses vetos. Existem alguns vetos que estão sendo analisados que serão mantidos e outros vetos que serão derrubados. Por exemplo, eu fiz um acordo no plenário para provar a questão dos municípios como uma alteração de elevação da área territorial e do número de habitantes. Mas, como houve esse acordo e foi vetado, nós vamos manter o acordo derrubando o veto. Então, nós vamos analisar se tem outros vetos a serem mantidos ou a serem derrubados, mas nós vamos fazer a sessão nessa questão para fazer a análise dos vetos, manter ou derrubar, porque na sequência nós precisamos botar essa matéria na questão do ajuste desse caminho. E então, os municípios votar com o dado que vai cair? Se depender do encaminhamento do líder do PMDB, vai cair.